E hoje nós vamos tirar as dúvidas sobre câncer de mama, como prevenir a doença? E os processos de reconstrução estética, como funcionam? Quem conversa com a gente sobre o assunto é o ginecologista e obstetra, o doutor Fabiano Elizei Serra e o cirurgião plástico, o doutor Rodrigo Honorato. Recebo também a Janaína Morgado, que vai contar a sua experiência, porque ela já passou pelo processo. Olá, tudo bem, Janaína? Bem-vinda, veio de rosa também, doutor também de camisa rosa, gravata rosa, outro doutor também de rosa, bem-vindos. Bom, a gente tem uma equipe multidisciplinar aqui para falar sobre o câncer de mama, né? Foi citado o câncer de ovário, também gostaria de citar. Vamos conversar então com o doutor Fabiano, vamos falando o que é o câncer e por que o câncer de mama é um dos que mais matam no Brasil, eu não sei fora do Brasil também, como é que é citado. Também. Vamos lá, Maria. Primeiro é importante a gente dizer que o câncer é uma alteração celular, é uma célula que está se dividindo ali e que apresenta alguma alteração nesse processo, é uma mutação. E essa multiplicação promove a formação de um tumor, um nódulo, e isso vem a ser o câncer. O câncer de mama é o câncer mais importante no Brasil e no mundo. Só no Brasil a gente tem cerca de 60 mil novos casos ao ano. É muita coisa. Mesmo com todas as campanhas de outubro rosa há muitos anos, já há décadas, né? Até porque é importante a gente lembrar que a campanha, na verdade, é para a detecção do câncer precocemente. Não é para a prevenção. Não é para a prevenção? Não é para a prevenção, não. É engraçado isso, existe muito essa campanha, mas na verdade o outubro rosa é para a detecção precoce do câncer de mama. Mas a prevenção já não é fazer o autoexame? Não, porque quando você detecta algum nódulo pelo autoexame, significa que você já tem um câncer. Nem todo nódulo é câncer, obviamente, mas se você tem um nódulo que é maligno, já é considerado um câncer. Então já vamos falar da prevenção. A gente tem uma ilustração que é o autoexame de mama. Você pode explicar, doutor Olay, em frente ao espelho, na cama e no banho? Posso sim. É importante que todas as mulheres se conheçam, que elas tenham noção de como é o corpo delas. Então conhecer as mamas faz parte desse processo do autoexame. Então sempre olhar as mamas em frente ao espelho, abrindo os braços, colocando os braços atrás da cabeça, para observar se a pele da mama tem alguma retração. Se existe alguma inversão do mamilo, se existe alguma simetria estranha, alguma nodulação que apareça em frente ao espelho. Deitada, a mulher pode colocar uma mão atrás da cabeça e com a mão contralateral fazer os movimentos circulares de dedilhados mesmo ao redor das mamas. Tem muita mulher que prefere fazer esse autoexame no banho, porque no banho, com o sabonete, os dedos escorregam mais fácil, fica mais fácil de sentir realmente. Entendi. E você sente o nódulo mesmo? Sente o nódulo. É importante a gente lembrar que o autoexame não substitui a mamografia, tá? Porque o autoexame, quando ele detectar um nódulo, talvez já seja um processo um pouquinho mais avançado. Então a mamografia, ela é um método que é utilizado concomitantemente com o autoexame da mama. Vou passar para a história da Janaína e depois o doutor Rodrigo Norato, que vai falar de reconstrução, isso e aquilo. Quero chamar vocês aí de casa. Mandem as perguntas, porque estamos aqui com dois especialistas, uma pessoa que passou pelo problema e vão responder as perguntas de vocês ao vivo. 0 operadora 12 99727 6383. Janaína Morgato, me conte como que foi, quando você descobriu, como o doutor falou, pelo autoexame ou já tinha, fazia mamografia? Não, assim, eu tive muito nova, né? Com 33 para 34 anos. Hoje eu tenho 42 anos. E foi naquele autoexame da última figurinha ali, no banho. Eu comecei a fazer minha autoanálise, eu mesmo comecei com a mão atrás da cabeça no banho e eu senti que tinha algo diferente. Procurei o meu ginecologista profissional e ele falou pra mim, ele falou assim, ó, vamos fazer uma mamografia. Porque você é muito nova, né? 33 para 34 anos. Falei, sim, vamos fazer. Aí quando veio, chegou o diagnóstico. Você sentiu mesmo o carocinho? Sentiu, sim. Desse lado. Foi o lado direito, senti o caroço mesmo. Já estava com uns 3 centímetros. Nossa, grande, né? A mamografia, na idade dela, não precisa fazer. Não é recomendado ainda. A gente sabe que pela sociedade brasileira de mastologia, a mamografia deveria começar a partir dos 40 anos. Pela Organização Mundial de Saúde, a partir dos 50. Então ainda existe esse, porque é a idade de maior risco, a partir dos 50 anos. O que é importante a gente saber? Mulheres que têm câncer de mama na família, em parentesco de primeiro grau, então, por exemplo, mulheres que têm mães, irmãs que tiveram câncer de mama em idade jovem, então, por exemplo, no caso da Janaína, ela teve com 32 para 33, 33 para 34. Ela tem filhas, a gente conversou no camarim, eu sei que ela tem filhas. Então, essas filhas da Janaína, elas vão precisar começar... Desde nós. ...desde 23 anos de idade, 10 anos antes do aparecimento do câncer da mama. Fazer a mamografia. Então, nesses casos, tem indicação de se iniciar esse rastreio precoce. Entendi. Do caso contrário, exame de rotina, autoexame, exame ginecológico anualmente. Que é o Papa Nicolau, né? A gente tem uma imagem aqui, gostaria que você explicasse, doutor. Esse é o aparelho de mamografia. É um exame que não é tão confortável, né? Toda mulher que já fez sabe. É, porque espreme um pouco a mama. Porque espreme um pouco a mama, mas não é nada também insuportável. Mas, gente, 5 minutos, né? Para detectar um câncer ou não detectar, 5 minutos, sofre um pouquinho lá e pronto. Exatamente. É muito mais importante. Janaína, você é paciente do doutor Rodrigo. Sim. Certo? Você fez a operação, quando foi? Foi em 2010. E você tirou o seio ou os dois? Todo. Tirei a mama direita toda, fiz o esvanseamento axilar, fiquei, fiz radioterapia, fiz quimio branca, quimio vermelha. E depois, só podia fazer a cirurgia depois de 2 anos, por causa da rádio, né? Porque quando faz a rádio, tem que esperar. Por causa do tecido e tal. Aí foi onde eu conheci o doutor Rodrigo. Eu não ia fazer porque eu usava prótese dentro do sutiã. Eu tinha um sutiã que eu colocava prótese e para mim estava tudo bem. Peraí, peraí que eu perdi uma parte. Você descobriu em que ano? Em 2010. 2010. Isso. Você fez a cirurgia de retirada do seio? Em 2010. Em 2010. Em 2010. Você está falando que você não pensava em colocar uma prótese, a reconstrução do seio? Não, não, não. Certo. Não pensava. Você usava um silicone? Um sutiã. Um sutiã com aquele silicone que a gente vê no camelô e tal, aquele? É. É uma prótese que tem que ter todo um peso por causa do braço. Ah, tá bom. Então era um silicone especial. Isso. E isso te satisfazia? Satisfazia. Você não pensou imediatamente em reconstruir? Não. Não. Mas por causa do quê? De dinheiro? De... Você olhava no espelho? Não? Assim, a gente passa por muitas coisas. Graças a Deus eu sempre tive uma cabeça muito boa. Muito. Não tive problema nenhum com cabelo, com nada, com estética, nada. Mas assim, por eu já ter passado por aquilo tudo, a quimioterapia é um processo muito doloroso. Sim, muito. A quimio é um processo doloroso. Ela deixa sequelas. As pessoas às vezes desistem da quimioterapia. E aí eles falam, não, eu vou morrer porque eu não tô aguentando. E aí eu falei, não, pra mim tá bom. Eu tô me sentindo bem, tá bom. Aí eu conheci o Rodrigo. Aí o Rodrigo falou, não. Aí ele me convenceu, né, pra que eu viesse fazer essa cirurgia. Ele falou, você é muito nova. Você é isso. Não, vamos fazer. Eu falei, não, doutor, vamos fazer. Aí eu comecei um processo também de emagrecimento, que eu pesava 120 quilos na época. E aí ele falou, você precisa emagrecer pra mim fazer a cirurgia. E aí foram 12 horas no centro cirúrgico com ele. Nossa, doutor, então explica por que 12 horas, como que foi. Ela chegou lá no seu consultório, como que foi? Assim, na verdade, a Jana, eu conheci já trabalhando na Santa Casa. Então você vê, assim, é um serviço que é abrangido, que abrange o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde faz a cobertura pra realização da cirurgia de reconstrução de mama. Logicamente, o caso da Jana é um pouquinho mais atípico. Ela tinha uma doença avançada, então você vê que ela teve que esperar pra poder realizar a reconstrução. Muitas mulheres nesse período realmente desistem da ideia de reconstruir a mama. Estão cansadas, eu não aguento mais, já passei por muita coisa. Mas a reconstrução de mama, ela ganha nesse desenho a ideia de que eu venci a doença. Isso é muito bacana. Isso traz pra mulher a autoestima. Além da estética. Estética é esse empoderamento que eu venci. Sim, você vê assim, olha, realmente, passei por tudo isso, cirurgia, quimioterapia, e hoje eu tenho, tem uma, a gente chama de neomama, o nome técnico. Mas você tem uma nova mama, não é igual, nunca é igual, mas você consegue ter o retorno aí do seu contorno da mama. Então isso é bacana pra mulher, isso é uma coisa interessante pra mulher. E você coloca prótese, tipo prótese normal de silicone? É, na verdade tem dois tipos básicos, assim, de reconstruções de mama. Uma delas que a gente chama de tecido autólogo, que seria aqueles que você faz com o tecido do próprio organismo. No caso da Jana, por exemplo, ela usou, por exemplo, o tecido, a pele do abdômen. E as outras que a gente usa o material aloplástico, seria o silicone, entre outros, expansores, entre outros. Mas basicamente tem esses dois tipos de reconstruções. Lógico que a escolha entre um e outro é uma escolha bem técnica. No caso da Jana, ela tinha a vantagem de utilizar realmente essa reconstrução autóloga. Então o excesso de pele do abdômen é utilizado pra você fazer a reconstrução da mama. Então essa é a ideia. Ela já tinha filhas, então isso geralmente as mulheres... Já tinha amamentado e tudo. Já tinha amamentado, já tinha passado por esse período. E você sentiu esse poder que o doutor falou? É importante a reconstrução pra uma mulher? Ah, hoje eu falo que, assim, não é uma prioridade. Mas, assim, você se sente melhor, você pode ir pra uma piscina, não precisa... Porque antigamente eu ia pra piscina e colocava um topper, né? Aí na hora de trocar de roupa, isso não me incomodava. Mas, assim, eu ficava às vezes preocupada com as pessoas que estivessem no banheiro com uma criança, de ver aquela cena, eu sem a retirada da mama. E aí eu... Hoje eu posso falar que depois da reconstrução, realmente, eu posso colocar um biquíni de novo, tipo, trocar de roupa um vestuário feminino perto de alguém e, assim... E se sentir normal. Normal, normal, normal mesmo. Você tem gente na família que teve câncer de mama? Não. Nenhum tipo de câncer? Nenhum tipo de câncer. Então agora eu quero passar, antes das perguntas que a gente vai colocar aí do nosso WhatsApp, que é 0-12-99727-6383. Doutor, o que pode gerar um câncer além da genética? Tá. É muito importante porque aí a gente pode falar de prevenção. Tá. Todos os fatores que estão associados a um hábito de vida inadequado, e o que quando a gente fala isso, a gente fala alimentação inadequada, ausência de atividade física, né? Então pessoas sedentárias, pessoas que são fumantes, uso de álcool, todos esses fatores, eles são contribuintes para o aparecimento do câncer. Isso é básico para todos os tipos de câncer. Não somente o de mama, servem para todos os outros tipos. A gente sabe que cerca de 10% a 15% somente dos cânceres são genéticos, são de origem genéticas e hereditárias. O resto, a gente que produz? São adquiridos durante a vida. Impressionante. Por que as mulheres com mais de 50 anos são mais propensas ao câncer de mama? Com a idade, o organismo perde o mecanismo natural de controle desse aparecimento de mutações. Então, às vezes, a gente tem células mutadas todo o tempo no nosso corpo. Existe um tipo de célula que se chama natural killer, que essas células vão lá e combatem essa célula que está normal, que não faz parte do nosso corpo. Após os 50 anos, a gente perde um pouco esse mecanismo de defesa. E é por isso que o câncer é muito mais comum em idades mais avançadas. Entendi, né? A Janaína é uma exceção. É uma exceção. Então, suas filhas... Tem duas filhas? Duas filhas. Vão ter que fazer esse trabalho, né? Sim, sim. E, às vezes, que nem a gente já falou aqui da atriz Angelina Jolie, que ela tem a mãe, né? Teve a mãe que morreu de câncer de mama e ela resolveu fazer a mastectomia. É importante dizer, nesse caso, a Angelina Jolie é um exemplo de uma pessoa que tem mutações. Ela tem... Existem duas mutações que são conhecidas, que desencadeiam o câncer de mama, que são as mutações do BRCA1 e BRCA2. Típicas para aparecimento de doenças em pacientes jovens. Então, a gente estava conversando no camarim, a Janaína, inclusive, foi indicada a retirar os ovários. Ela fez a retirada dos ovários. Fez também? Fez também. Então, provavelmente, pensando que ela pudesse ser uma dessas mutadas, entendeu? Pensando que ela poderia evoluir com câncer de ovário também, que acontece nesses tipos de mutação. Doutor, a mastectomia, qual é a diferença? É a mesma coisa, reconstrução e mastectomia? Não. A mastectomia, na verdade, é o processo cirúrgico de retirada da mama. Logicamente, tem alguns graus que tem algumas doenças técnicas, mas mastectomia é o termo técnico para retirada da mama. Na verdade, aí depois entra a segunda parte, que é a reconstrução de mama ou mamoplastia, que aí vai depender da quantidade de pele que sobrou depois da cirurgia, quantidade de tecido que é viável ainda para você fazer essa reconstrução. E aí que entra... Então, primeiro a mastectomia, depois a reconstrução. Exatamente, que é primordial a figura da mastectomia. Ok. Então, vamos agora responder as perguntas das pessoas que estão assistindo ao programa. Márcia, bom dia, Maria, a todos aí do programa. Tenho uma dúvida. Quem tem endometriose tem mais chance de ter câncer de ovário ou em outro órgão? Ela é de Videira Santa Catarina. Doutor. Vamos lá, Márcia. Na verdade, a endometriose é uma doença benigna, viu, Márcia? As chances da endometriose evoluir para um câncer são baixíssimas. Existe um tipo de tumor específico de ovário que, na verdade, pode aparecer realmente em pacientes que têm endometriose, mas é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Então, não é algo para você preocupar e é uma doença que é benigna. Ótimo. Vamos à próxima pergunta. Cidinha, bom dia a todos. Tem um nódulo na mama esquerda benigno, mas na mamografia não aparece. Somente se vê no ultrassom da mama. Por que será que não aparece na mamografia? Boa pergunta, porque a mamografia não é um exame melhor que veria mais? Então, na verdade, a mamografia é uma radiografia. E como todo exame de imagem, tem algumas limitações. A mamografia, por exemplo, em pacientes jovens, ela dificilmente vê alguma coisa. Então, se existe alguma calcificação, alguma coisa que vai se destacar no meio daquele tecido, ela mostra. Mas pacientes muito jovens, por exemplo, 20 anos de idade, se ela fizer uma mamografia, vai vir uma mama completamente branca, porque as mamas ainda são muito densas. Tem muito tecido mamário, muito tecido glandular. Com a idade, a mama vai sendo substituída por gordura. E na medida que ocorre essa substituição, ela aparece melhor na mamografia. Por isso que a mamografia também não é indicada em pacientes muito jovens como rastreio. Entendi. Vou ver a próxima pergunta. Se não for... Olha, eu tenho 41 anos, fiz a mamografia, não deu nada. Mas eu sinto dores no peito. O que pode ser? E aí já vou passar para o Dr. Rodrigo. Vilma, é o seguinte. Dor nas mamas dificilmente tem relação com o câncer de mama. Para o câncer de mama dar dor nas mamas, ele tem que estar em um estágio muito avançado. Quando já acontece, às vezes, ulceração, uma nodulação muito grande. Então, geralmente, dor na mama não tem a ver com o câncer de mama. Ele não é um sintoma inicial do câncer de mama. Dor na mama. Pode ser simplesmente mastalgia, que pode ser do ciclo. Então, mulheres no pré-menstrual, geralmente, ficam com as mamas muito inchadas e causam dor ou até uso inadequado de sutiã. Às vezes, postural. Mulheres que têm as mamas muito grandes. Nossa, eu quero falar isso no programa. Maiara, a produtora de saúde, anota. A gente já falou do uso de sutiã aqui. Especificamente disso, não. Então, acho bem interessante a gente falar. Doutor Rodrigo, vamos falar um pouco de reconstrução? Você estava falando que o Sistema Único de Saúde, ele faz a reconstrução. Sim. A reconstrução de mama, assim, ela faz parte do tratamento do câncer de mama. Antigamente, eu tinha a ideia que isso seria apenas uma coisa estética. Lógico que isso tem um fundamento de retorno da forma da paciente, mas ela faz parte do tratamento. E como todo tratamento, assim como quimioterapia, radioterapia, a reconstrução de mama, ela tem cobertura tanto do Sistema Único de Saúde, quanto com vênios, por exemplo, que têm também a obrigação de abranger esse tipo de tratamento. Certo. Quando você pega essa mama para reconstruir, você falou que pode usar... A mulher, por exemplo, que não amamentou, ela não vai mais amamentar, né? Porque vai tirar o seio, vai tirar todas as glândulas, né? Então, já não vai amamentar. Tem algum efeito colateral da reconstrução ou não? Não. Toda cirurgia de reconstrução de mama é uma cirurgia. Então, como toda cirurgia, ela tem aí sequelas, cicatrizes, que fazem parte do processo cirúrgico. A decisão que envolve, na verdade, isso é conjuntamente com a paciente, é qual cirurgia vai ser mais adequada para ela. Como o número de cirurgias são muito grandes, tem algumas pacientes que teve a retirada de pele, por exemplo, da mama foi pequena. Você pode fazer a reconstrução apenas com a colocação do implante mamário, você já consegue uma boa reconstrução. Pacientes mais graves, que tiveram que tirar muita pele, tiram músculo, esses, às vezes, precisam de outra parte do corpo para fazer uma reconstrução mais adequada. Então, isso varia muito de acordo com a gravidade do câncer dessa paciente. Logicamente, hoje, a utilização, por conta do implante mamário, realmente evoluiu muito, as reconstruções com implante mamário estão sendo mais comuns. E, realmente, você consegue os resultados muito bons, até superiores, às vezes, ao que a paciente tinha. Então, isso é muito benéfico até para o tratamento da paciente. Isso é bom, né, Gerê? Isso é bom, resultados superiores que a paciente tinha. Será que a gente tem mais perguntas aqui? Não, a gente vai encerrar as perguntas, porque não dá mais tempo, mas eu vou deixar todos os contatos dos participantes, foi muito bom. É muito legal, a gente podia juntar mais vezes, né? Vários médicos e a gente fazendo esse debate. A gente podia fazer o programa inteiro, eu ia adorar, ia ficar mais duas horas com vocês perguntando. Vamos lá, primeiro é o Dr. Fabiano Elisei Serra, ginecologista e obstetra, parceiro do nosso programa. O Instagram dele é Dr. Fabiano Serra. Tem muita dica, muita coisa lá. YouTube, o canal Dr. Fabiano Elisei Serra é o mesmo. E o site www.drfabianoserra.com.br O Dr. Rodrigo Honorato também é nosso parceiro, cirurgião plástico. Instagram, dr, que é dr.rodrigohonorato. É underline, né? Sim, sim. Underline honorato com H. Vou repetir, dr.rodrigo__honorato. E a Janaína Morgado tá aqui com o personagem. Você tá na internet também? Fala com as pessoas sobre isso ou não? Falo, converso. Esse mês é um mês onde eles me chamam muito pra falar. Você tá no Facebook? Tô no Facebook e no Instagram. Jana Morgado. Tá, nos dois. Nos dois. Muito obrigada, Dr. Fabiano. Muito bom. E quero falar da pauta do sutiã e dos seios fartos e o sutiã errado que a gente usa e como isso pode afetar. Doutor, muito obrigada. Pautas de cirurgia plástica também não faltam. Vamos nos ver em breve. E Janaína, parabéns por todo o seu posicionamento. Um novo posicionamento positivo. E aí, ó. Já tá reconstruída total. Muito obrigada, Janaína. E aí, ó.